Vem! Vem! Chegue! E como que é ser pai de uma pré-adolescente? Que aí o bicho pega mais, né? Osso, osso, osso. A gente tava conversando esses dias, né, amiga? É osso, porque ela também tem um filho pré-adolescente. Ela me falou, no off. Que é o Pietro. E, cara, ô galera é pra mentir, hein? Mentira. Eu era mentirosa, sabia? Ô mulher cara do papo, eu era mentira. O que mais me surpreende é a cara que ela fez. Nossa, mente! Tu era uma mentirosa! Eu era mentirosa. Renato, por que que eu era assim? É sério. Criança mentirosa. Criança não, adolescente mentirosa. Eu era. Não, mas... Mas faz parte da adolescência. Agora eu comecei a tomar uma postura um pouco mais rígida quanto a mentira. Porque... Ela tá com quantos anos mesmo? Tá com 13. Era nem a fase que eu era mentirosinha mesmo. 13 pra 15 e de repente começa a namorar. Eu acho que a única coisa que a gente tem que prezar dentro de casa é a verdade. Precisa saber o que tá acontecendo com o seu filho. Precisa saber pra onde ele vai, da onde ele veio, com quem ele tava. E se começar a virar um costume, mentir por tipo... Estudou pra prova? Ah, estudei. Aí tu vai lá conferir e não estudou. Essas mínimas mentiras se tornam um costume a mentira. Sim. E se mente por pouca coisa, que não dá problema nenhum. Uma coisa que pode de repente dar um problema dentro de casa. Você vai mentir também, obviamente. Você vai estar ali condicionado a mentir. Então a gente tá dando um corte severo assim. Sério? Celular caiu. Ih, cortou o celular? Cortei. Celular tá lá no quarto, lá com a gente. Mas qual foi... Não sei se tu pode falar. Qual foi a última mentirinha assim que tu falou? As últimas, né? Porque na escola... As últimas. Na escola vai tudo de bem melhor, né? Pra não dizer o contrário. Escola... É, porque... Filha, estudou? Estudei. Pega o caderno lá. Taís é essa, né? Igual minha mãe. Minha mãe fez isso comigo. Pega o caderno lá e já vem o gelo por dentro. E aí traz o caderno e não tem um dever feito. Caraca. Fez... O que que tu fez hoje na aula? Ah, fiz isso, isso, isso. Pega o caderno lá. Aí não fez nada. Aí tinha um grupinho no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp da molecada da turma. Aí as conversas dela é... Manda foto do quadro aí, fulano de tal. Foto do quadro. Ninguém quer copiar mais nada agora. Ninguém quer, cara. Mas é isso aqui. Sei lá. É o costume disso aqui. Acaba se perdendo o costume desse manejo aqui, né? E isso aqui é o que fazia gravar, né, cara? Exatamente. Eu acho. Quando eu copiava o quadro, eu lembrava. O papel e caneta é o que faz entrar na mente. Até hoje. Eu com o meu trabalho. A gente tava falando sobre isso agora, lá no ensaio. É... Tenta bater repertório aqui no celular, no iPad e tal. Parece que a coisa não anda. Não evolui. Você pega um papel e um lápis, um papel e uma caneta. A coisa anda, que é uma maravilha. O ensaio andou pra caramba. Inclusive, graças a Deus, não vou precisar ensaiar amanhã por causa do papel e da caneta, cara. A gente conseguiu se organizar muito mais. E assim, é um período tão bacana, cara, que eu... Até eu... Eu não sou exemplo pra falar disso. Eu não curti da maneira que eu deveria curtir, assim, o meu tempo de escola. Acredito que a música entrou junto nesse período e acabou tendo um foco muito maior pra música, que graças a Deus acabou dando certo. Mas e se não desse? Eu me pergunto isso até hoje. Sim. E eu passo essa realidade, assim, bem nu e cru dentro de casa. Se não desse certo, eu sem dúvida alguma poderia não ser uma pessoa de sucesso na minha vida, sabe? Poderia não ser um pai que estaria proporcionando grandes coisas pra vocês. E vocês têm tudo. Eu nunca estudei num colégio particular. Nunca. Tu tem essa conversa? Eu só sei como é dentro de um colégio particular porque eu vou levar elas dentro da escola. Mas eu não sabia. Sabe? Eu me perguntava isso quando eu era moleque. Como é que é o cheiro da escola? Como é que é o uniforme? Vestir aquele uniforme maneiro. Pô, eu falei pra ela, eu falei, o uniforme de vocês parece roupa de sair, cara. Sabe? É tudo muito legal e que hoje, graças a Deus, eu consigo proporcionar. E que se meus pais pudessem me proporcionar isso, antigamente eu sem dúvida alguma iria agarrar com esses dentes porque é uma super oportunidade de você ter um conhecimento e um acompanhamento muito mais completo. Porque é isso que acontece dentro das escolas, né? Do ensino particular. E a gente tenta passar isso. Parece assim, na maioria das vezes que entra aqui e sai aqui, né? É, cara, mas não adianta, né? É complicado, a gente sabe que é coisa da idade, mas assim, é um saco. Até a passar, né? É bom pra caramba, assim, maravilhoso. Ainda bem que ela tava mentindo só coisas de escola, sabia? Porque eu era mentirosinha de coisas graves. Tipo assim, coisas graves. Não é sério, cara. Renato, eu não sou. Eu sei. Eu tô rindo com respeito. Eu escrevi um livro, né? Eu tenho dois livros, na verdade. Acho que o primeiro eu conto isso. Eu era uma adolescente que, tipo assim, eu era muito... Eu queria sair de casa muito cedo. Eu saí com 16 anos, eu saí de casa. Eu queria muito sair de casa, só que eu falo no livro. Você tem as suas consequências. Sim. E eu sofri as consequências. Caí num relacionamento abusivo, casei muito cedo, aquelas histórias. E separei, graças a Deus, né? Primeiro eu caguei, hoje eu sou casada. Primeiro eu era cagada, hoje eu sou casada. E feliz. E feliz, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu falava pro meu pai assim, Pai, vou lá na casa da fulana, que era na rua. Eu pegava o ônibus e ia passar um pau. Como assim? Assim, entendeu? Aí meu pai descobria, por exemplo, uma vez meu pai descobriu que eu fui, né? Meu pai descobriu que eu fui e ele já sabia tudo. Ele só, não mandou mensagem, não tinha celular. Enfim, eu falei, mandou mensagem, não mandou mensagem. Quando eu cheguei em casa, ele falou assim, onde você estava? Ele falou, eu tava na casa da fulana. Agora, a verdade, que eu já sei onde você estava. Eu não sei como ele descobriu, porque também meu pai tinha um contato com além. Só pra eu entender, você foi, você saiu de casa falando que ia pra um lugar e foi pra São Paulo? Fui, falsifiquei uma autorização. Olha. Falsifiquei uma autorização. Que era assim, antigamente, não sei se vocês sabem, pra você pegar ônibus. Cara, eu tô de cara aqui. Era, cara. E assim, eu era muito terrível. Eu fui pra Piracicaba, eu tinha um amigo de carta e fui conhecer meu amigo. E era uma outra criança, mas podia ser um pedófilo, podia ser... Você entende? Gente, eu era muito, assim, e eu fico, eu tenho esse medo, sabe? Hoje eu fico assim. Julia, só pra você saber, se você tá assistindo isso aí agora, é colégio interno, hein? Para com isso, meu pai falava isso. Ele, você não tem mais jeito, eu vou te botar no colégio interno. Eu falava, meu pai, pelo amor de Deus, eu vou melhorar, vou melhorar. Escola militar, vou botar lá na escola militar, vai ficar lá presa a semana inteira. Julia, não faça isso, que eu sofri, pelo amor de Deus. Mas então, tô falando sério, assim, eu acho que a gente tá numa geração muito louca, né? Muito. Você acha que mudou muito a nossa geração pra essa geração de agora? Cara, olhando pra trás e me vendo, não mudou tanto, assim, questão do trato pai e filho, assim. Ela tá numa idade onde ela acha que sabe de tudo já, né? Sim. Aí vira e mexe, você quer passar uma ideia ou dar um papo mais sério e ela quer bater de frente com você. Eu sei, eu sei. É, eu lembro que eu fui assim com os meus pais. Mas, obviamente, eu tinha, eu sinto que a questão do respeito era uma coisa que a gente prezava um pouco mais. Eu não, é impossível falar um palavrão perto da minha mãe e do meu pai. Eu também. Até porque minha mãe me dava um piau, fácil, me arrebentava. Meu pai também. Eu amo minha mãe, amo, sou louco pela minha mãe. Mas me batia todo dia. Mas não era reeducação respeitosa, não, né? Não. Era educação na lapada. Eu tinha hora e local marcado. Eu também. Era isso. Tipo assim, não colocando isso como uma prática que hoje vai resolver porque não resolve. Até porque a nossa cabeça é outra em questão da ação e a cabeça do filho é outra completamente em questão da reação. É. Eu tomava um piau da minha mãe, ela tomava um banho e sentava do lado dela pra jantar suave. Feliz. Beijando ela. Enlouquecida de amor por ela. Tapa de amor não dói naquela época era assim. Hoje em dia, logicamente, não é assim. Vira e mexe eles fazem a gente perder a cabeça, mas a gente tem que se controlar e tentar passar de alguma forma uma maneira de ensinar uma lição, né? Que é muito mais complicado hoje em dia. Por a gente tentar buscar caminhos. Eu sou um adulto jovem, vamos dizer assim, né? Eu tenho 35 anos. Estou aprendendo muito ainda com a vida, com as minhas filhas. E eles também estão tentando entender de que forma eles têm que agir ou reagir com aquilo que a gente tenta passar, né? Então, é uma criação que é mais complicada. Então, acredito que colocando na balança, essa geração, sim, é mais complicada que a nossa. Eu acho, cara. E a nossa geração de pais também é um pouco mais complicada, porque... A gente quer quebrar ciclos também. Exatamente. É difícil. É difícil. Não é fácil. Educar é difícil, cara. Eu acho que a parte mais difícil de ter filho, que eu penso, hoje é educar. O que acontece? Eu, por ser... Por me considerar um jovem ainda, eu quero ser o tempo inteiro, tá? A gente briga muito comigo por isso, assim. Porque eu tento ser o colega das minhas filhas. O amigo. E não pode ser assim. Dá pra ser amigo, dá pra ser amigo, mas assim... Mas tem que ter autoridade também. Tem que se manter com respeito. O pai sou eu, a mãe é ela e vocês são os filhos. Então, tem que existir uma hierarquia dentro de casa. Sim. Obviamente. Pra se manter o respeito, pra se manter tudo no seu devido lugar. Mas que é complicado, é pra caramba, né, cara? Não, fácil. Pra mim, então... A Thaís, ela consegue manter uma linha dura ali, muito mais... Mais constante que a minha. Ela briga comigo que eu vou lá e dou uma bronca na Aurora mais novinha nossa. Dou uma bronca séria nela, porque ela é braba. Gosta de pegar as irmãs no pau. Ih, gente! Aí eu vou lá, brinco com ela, tô a bota de cachigo, passa cinco minutos, tô lá cheirando. E ela, como é linda, filha de papai. Ela fala, cara, tu é maluco? Eu falo, mas eu não aguento, eu não consigo. Mas assim, tô lidando, tentando aprender até porque... É criancinha, nenenzinho, agora, daqui a pouco. Tá mais velha, então a gente já tem que ir preparando. Eu entendi isso. De maneira mais leve e se intensificando cada vez mais, você vai preparando um ser humano pra vida, né? Com certeza. Vem! Chegue! Vem! 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 Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o Paca Cash que está acontecendo